Bom, começando aqui mais um papo, o papo de hoje, ele é de bastidores e é um papo muito rico, porque é um cara que tem uma história muito rica e muita coisa que ele nunca contou, que ele vai contar aqui hoje. Eu estou com um empresário que marcou essa geração, um dos empresários mais importantes dessa geração mais recente, de 20 anos para cá, da música sertaneja. Estou tendo a alegria de receber um cara que também é muito próximo meu, ficou um tempo afastado e está de volta, que é o Anderson Ricardo. Tudo bom? Tudo bom, Pionte? Que alegria enorme estar aqui, poder falar com você, poder bater um papo. Depois desses quase oito anos, a minha última entrevista foi há oito anos. Oito anos. Nesse meu retorno aí para a internet e para o mercado, está sendo a minha primeira entrevista. O Anderson, caso você não o conheça, eu não conheço o nosso Tom Hanks brasileiro. Você parece Tom Hanks, você sabe disso, né? Cara, você sabe que tem uma história engraçada disso nos Estados Unidos, né? Uma vez eu fui naqueles atendimentos lá para tirar a carteira, eu tinha que renovar minha carteira de motorista, e aí eu cheguei, eu não falava nenhuma palavra em inglês, então eu estava com o Kleber, que trabalhava comigo, que era meu gerente. Aí a gente foi lá, a mulher falou que estava faltando um documento. E aí lá, está faltando um documento. Eu falei, nossa, e para marcar aquilo demora, cara, e minha carteira estava para vencer. Aí eu falei, não, convence ela, fala aí com ela e tal. Aí ele tentou, tentou de nada. Ela falou que não, que tinha que voltar outro dia. Na hora que a gente estava saindo, a mulher grita assim, oh my gosh! Aí ela fala, vou ser igualzinho o Tom Hanks, volta aqui, eu vou te atender. Aí me atendeu. Aí já tive alguma vantagem, vou parecer o Tom Hanks. Tom Hanks da fase do Forrest Gump ainda por cima. É, todo mundo fala isso que é do filme. Só para quem não conhece o Anderson de nome, ele foi empresário do Luan Santana. Desde o começo do Luan, ele assistiu todo o estouro do Luan, a consagração do Luan Santana. Foram sete anos com o Luan? Foi, foi. O Luan, a primeira vez que eu vi o videozinho dele no YouTube e tal, que a história começa, foi em 2007 e eu fiquei até 2014. Foram sete anos. Olha, o Anderson tem muita história, eu vou contar muita história dele, que eu sei que ele não sabe o que eu sei, mas antes, vou te dar um presente. O que são os nossos bonés? Muito obrigado. A Meio de Mato, nossa patrocinadora, junto com a Ford, que patrocina esse podcast. Você não é muito de boné, não lembro de ver você de boné, mas está molecada em casa. Vou levar isso aqui para o Portugal. Não, lindo. Obrigado. Leva, por favor. Está os dois aí. Muito legal. E o Anderson, eu vou entrar nesse assunto, mas pode, eu vou deixar eles aqui fora, só para não pegar na câmera. E o Anderson, você mora em Portugal hoje? Hoje eu moro, depois que eu saí do mercado em 2016, eu fui para Orlando, fiquei em Orlando sete anos e estou há quase dois anos em Portugal, agora em agosto faz dois anos. Você fez o maior detox da história da rede social, né? Você ficou oito anos fora, praticamente. Cara, é muito engraçado, eu fiquei oito anos fora e depois que eu voltei, depois que você volta oito anos, tinha todos os recados que as pessoas me mandavam, né? Tinha quase três mil pessoas pedindo para me seguir e tinham quinhentos recados, assim. Então as pessoas foram mandando ao longo dos anos. E aí eu fui lendo e tal. E você assusta um pouquinho, porque, por exemplo, tem muita gente que mudou de vida. Teve gente que morreu, por exemplo, porque eu não sabia que tinha morrido. Teve gente que casou. Você conseguiu se desligar. Consegui, consegui bastante. Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei muito ocupado, né? Porque eu saí daqui, comprei uma empresa lá, sem falar uma palavra em inglês. E aí eu fiquei quase sete anos com essa empresa. Vendi a empresa em 2022 para um fundo de investimento americano. E voltei para o Instagram tem duas semanas. Ô Anderson, tem um negócio legal, voltando na sua história agora. A gente sempre tem aquele perfil de, assim, tem um artista aparecendo ali, o empresário milionário vai lá, põe uma grana e estoura o artista. Você não era um empresário milionário. Conta a sua história. Você veio de onde? Você é de rádio, né? Então, eu nasci em Goiimbê, no interior de São Paulo. Em uma família pobre, uma cidade que tem cinco mil habitantes. Goiimbê é onde? Goiimbê fica entre Lins e Marília, ali na BR-153. E com oito anos de idade, a minha mãe conta que eu fui andando. Porque eu lembro, eu consigo lembrar que eu tinha uma vontade muito grande de saber o que tinha além do trevo de Goiimbê. E eu nunca tinha passado no trevo. Então, eu fui andando, porque a gente morava numa chácara. Eu fui andando até o trevo. E quando chegou lá no trevo de Goiimbê, eu vi um senhor passando de bicicleta. E eu perguntei para ele onde aquela estrada ia, que é a BR-153, que é a trans-brasiliana. Nunca tinha visto tanto carro passando. Aí ele apontou para mim, assim, do lado e falou que aquela estrada ia para Goiás. E eu fiquei com isso na cabeça, em Goiás, em Goiás e tal. E quando eu tinha 10 anos, em 1992, a minha mãe se separou do meu pai. E aí eu e minha irmã foram colocados para adoção. Só que antes da gente ser enviado para adoção, a minha avó, que era minha avó patena, a mãe do meu pai, pegou a gente e foi uma assistente social lá. Indicou a minha avó e aí a gente foi criado pela minha avó. E até hoje ela ganhou um salário mínimo e ela criou a gente com um salário mínimo. Com 12 anos de idade... Ah, você chegou até o processo de adoção? É, não chegou... Nós não chegamos a ir para adoção, porque o juiz falou que antes de ir para adoção, ele ia procurar alguém dentro da nossa... Ele mandou a assistente social procurar alguém da família e achou a minha avó, que morava sozinha e tinha um salário mínimo. Com 12 anos, para ajudar a minha avó, porque era um salário mínimo para cuidar de mim e da minha irmã, eu abria a minha primeira empresa, que era uma empresa que vendia desinfetante em Nins. Eu pegava carona, ia todos os dias e vendia desinfetante lá. Com 16 anos, com 13 para 14 anos, eu comecei a narrar rodeio. Mirim, na região, na Rava Rodeio. Com 16, eu entrei na rádio comunitária que abriu lá em Goiimbê. E um dia eu estou lá fazendo um programa e vem um caminhoneiro para lá para conversar comigo. E ele falou para mim assim, Cara, eu moro em Goiás. O dia que você quiser ir para lá, eu te levo. E aí ele falou uma coisa para mim, que eu era muito fã do Ivan Diniz, que faleceu na pandemia, que era lucidor de rodeio lá de Goiás. E ele falou para mim, eu sou amigo do Ivan Diniz. Eu falei, cara, eu tenho que ir embora com esse cara. Você pensa, ele é amigo do Ivan Diniz, mora em Goiás. Fiquei pensando naquilo. Um dia, eu estou assistindo um programa de TV e o cara fala na TV que a gente precisava ter meta. Não, você que já está velho com 16 anos, não tinha meta ainda. E ele falou, você precisa ter uma meta, bota uma meta. E fala um valor, e fala um valor assim alto. Aí o valor mais alto que eu consegui pensar foi um milhão de reais. E ele falou que tinha para botar uma data. Eu botei antes dos 30 anos, eu queria ganhar um milhão de reais. E aí, os próximos dias, eu comecei a pensar, Cara, aqui em Goiimbê, como é que eu vou ganhar um milhão de reais? Aqui não vai dar, aqui não vai dar. Um dia, eu saio da rádio e encontro o caminhão do Mário, que era o motorista. Ele estava escrito bem grande assim, Alô, meu povo, no caminhão. Aí eu bati lá, ele estava dormindo já, que era 8 horas da noite. Eu falei, cara, que dia que você vai para Goiás? Ele falou, vou amanhã. Eu falei, eu vou com você. Aí ele falou, você vai? Eu falei, deixa eu só ver com a minha avó como é que eu vou fazer para ir. Mas eu vou. Ele falou, então eu estou saindo amanhã, 2 horas da tarde. Aí eu cheguei em casa, comecei a perguntar para a minha avó se ela conhecia alguém que morava em Goiás, porque eu não conhecia ninguém em Goiás. Aí ela lembrou que tinha um tio, que era o irmão da minha mãe, que tinha muitos anos que eu não via, que morava em Goiás. Eu liguei para a minha mãe, peguei o telefone dele e liguei e falei que estava indo lá passando duas semanas. Mas na minha cabeça, eu já não voltava mais para Goiimbe. Se eu saísse com aquilo com a minha avó, eu nunca mais ia voltar. No outro dia eu saí, encontrei ele e ele me levou para Goiás. Ele me deixou em Tubiara. Ele me deixou em Tubiara com uma caixinha de chocolate. Eu vendi os chocolates na rodoviária, consegui o dinheiro para chegar até em Rio Verde. Aí eu cheguei em Rio Verde. Você foi para Rio Verde. Fui para Rio Verde. Quando eu cheguei em Rio Verde, eu fiquei três meses, fui para ficar duas semanas, fiquei três meses na casa do meu tio. E já ficou aquele negócio, sabe? Esse menino vai voltar, ir agora. E aí eu tinha escola lá em Goiimbe, não voltava, não voltava. Aí eu consegui um emprego num bingo e comecei a cantar bola no bingo, sabe? Dois, quatro, seis, seis. Você fez isso? Fiz. Aí foi a Polícia Federal lá e fechou o bingo. E aí eu fiquei sem emprego. Aí depois disso a minha avó mandou o meu pai me buscar. Aí meu pai foi me buscar. Quando ele chegou lá, eu falei, pai do céu, não, não quero voltar não. Cara, em Goiimbe não tem... Lá em Rio Verde já tinha cinema, foi a primeira vez que eu fui no cinema. Lá tinha uns barzinhos legais, né? Eu falei, tem barzinho lá em Goiimbe, não tem não. Não quero voltar não. Ele falou, ó, então tá bom. Eu te dou uma semana. Se em uma semana você não arrumar emprego, a gente vai voltar. Porque eu tinha ido nas rádios lá e os caras tinham falado para eu esperar, que ia fazer uma pesquisa para ver que locutor que tirava e tal. Beleza. Nessa uma semana que ele tinha me dado para conseguir esse emprego, ele escuta, ele tinha uma belina e ele escuta no rádio da belina uma rádio lá perto, que era em Santa Helena de Goiás. Ele falou, por que não vamos lá nessa rádio? Eu falei, mas não tem nem dinheiro para ir. Aí eu tinha cinco reais que dava para ir e voltar por mim e ele tinha cinco reais que dava para ir e voltar. Aí nós fomos. Quando chegou lá em Santa Helena, naquela época não tinha internet e tal, aí eu perguntei na rodoviária onde era a rádio. Quando eu chego lá na rádio, a recepcionista lá, porque ele sempre falava a mesma história, não, não, porque eu sou um locutor de São Paulo, não explicava que era da rádio comunitária lá de Goiambê, né? Aí ela chamou o gerente, aí veio o gerente e falou, cara, hoje é o seu dia de sorte, o locutor sertanejo, saiu de manhã, eu era o locutor de sertanejo, pediu para sair hoje de manhã, vou fazer um teste com você. Aí me levou lá e tal, fiz um piloto do programa. Aí ele foi e chamou o dono da rádio para escutar o meu piloto. Aí eu fui para lá e eu sou muito cristão, eu acredito muito em Deus. Eu ali orando, pedindo e tal, falei, meu Deus do céu, porque se não der certo, eu ia ter que voltar para Goiambê. E pode ser que nunca mais eu saia de Goiambê, porque eu ia ficar frustrado, né? Aí ele vai e me chama e fala, ó, o dono da rádio já ouviu o seu piloto, ele está te chamando lá no estúdio. Aí quando eu chego no estúdio, o dono da rádio me olha e fala assim, ó, locutor de voz boa, grave, igual a sua, tem um monte, toda hora vem aqui, mas eu quero alguém criativo. Ele vai abrir o microfone, é o Ken, que é minha amiga até hoje, que era o sonoplasta. Ele vai abrir o microfone. Se você falar uma frase que for criativa, o emprego é seu. Aí meu pai me olhou assim, estava só aí o meu pai no estúdio, o dono da rádio, o gerente e o Ken. Aí ele falou, ó, vou contar até três e você vai falar uma frase. Aí ele foi e contou um, dois, três. Eu falei, meu Deus do céu, uma frase, uma frase, uma frase, manda uma frase, manda uma frase, meu Deus, manda uma frase. Eu lembrei de uma frase que eu falava no rodeio. Aí eu falei, sapateia, mulher feia, esfrega a bunda na areia que eu quero. Ver a coisa vermelha. Cara, ficou aquele silêncio, assim, o meu pai baixou a cabeça, o Ken fez assim, tipo cada louco que me aparece aqui. De repente o dono da rádio bateu palma assim, contrata Gilberto, eu nunca vi tanta criatividade no menino só, o emprego é seu. E aí me deu o emprego. Aí ele falou pra mim assim, era uma quinta-feira, ele falou, até domingo você tem que estar aqui. Eu falei, não, vou estar e tal. Quando eu saí de lá, meu pai falou, cara, você é muito doido. Você falou pro cara que vai estar aqui domingo, mas não tem dinheiro nem pra comer aqui. Eu falei, não, uma coisa de cada vez. Deus arrumou o trabalho. Agora, de agora, até chegar na rodoviária, ele vai achar uma casa pra gente. Aí a gente tinha que ir rápido, porque se perder o seu último ônibus, a gente tinha que dormir lá na rodoviária, pra esperar o ônibus do outro dia. Aí a gente foi andando, no meio do caminho eu vi uma casinha, uma casa assim, escrito na frente, aluga-se. Tinha uma senhora na frente, eu falei, essa casa você tá alugando? Ela falou, tá. Eu falei, quanto que é? Aí ela falou, meio salário mínimo, eu ia ganhar dois, 302, o salário mínimo era 151 reais. Eu falei, vou ganhar dois salários, pago meio salário mínimo. Falei, ó, a casa é minha, deixa aí reservado. Aí, quando a gente tava chegando no ônibus, meu pai falou assim, cara, você é muito doido. Você prometeu pro cara que vai chegar aqui, a gente não sabe como. Você prometeu pra mulher agora, que você alugou uma casa, mas não tem dinheiro. Eu falei, ó, peraí, Deus já tá fazendo as coisas. Já arrumou o emprego, já arrumou a casa. Agora, o dinheiro a gente arruma daqui até chegar lá na casa do meu tio. Aí, no ônibus, eu comecei a perguntar assim, o que você tem pro meu pai pra ver o que dá pra vender, né? Ele falou, ó, eu tenho um violão e abelinho. Eu falei, abelinho não dá pra vender agora, até porque a gente não podia ficar a pé, né? Então, vende o seu violão, eu tinha uma bicicleta, eu vendi a bicicleta pro meu tio e o violão. Conseguimos levantar um salário mínimo e fomos pra Santa Helena. Quando chegamos lá, cara, eu não via a casa direito. Não era aquela casa, era uma casinha no fundo, que quando chovia passava uma calha assim, mas molhava tudo lá dentro. Aí eu falei pro meu pai, não, não, essa aqui é só pra gente começar, né? Depois a gente melhora e tal, não sei o que. Aí, cara, ficou 30 dias assim, eu comecei a fazer o programa lá na rádio. Quando deu o dia de receber, meu pai falou assim, ó, você vai receber hoje, né? Porque acabou a comida aqui e tal. Eu falei, não, não, vou receber. Essa rádio aqui nunca atrasou. Cara, quando eu chego lá pra receber, o dono da rádio faz uma reunião com todo mundo e fala assim, ó, vocês estão aqui há muitos anos, vocês sabem, a gente nunca atrasou. Mas, esse mês, a prefeitura aqui do ladão pagou, então nós vamos pagar os dois salários no próximo mês. Rapaz, cheguei em casa e falei pro meu pai, falei, ó, não vai ter. Nós ficamos 30 dias comendo aquele macarrãozinho cabelinho de anjo, com manga verde refogava que a gente pegava no pé atrás da casa. Aí ficamos um tempo. Depois disso, eu fui pra Caçu, em Goiás. Fiquei em Caçu um tempo na rádio, porque o dono da rádio Santa Helena tinha um filho que abriu em Caçu. Depois de Caçu, eu fui pra uma rádio que tava abrindo em Mineiros. E eu tô lá em Mineiros, no ano de 2007. Então, aí, essa história toda é de 2000 a 2007. Um dia eu tô lá na rádio, nisso eu já era o gerente artístico de uma das rádios. Veio um menino e falou pra mim assim, cara, você já escutou essa música? E colocou uma música pra me ouvir. E essa música era um menino cantando no YouTube, um menino de 14 anos, cantando uma música. No título da música, tava escrito falando sério, o nome do cantor era Gurizinho. Aí eu escutei aquela música, assim, e falei, cara, mas não tinha uma qualidade de gravação, né? Eu falei, eu acho que não dá pra tocar na rádio, tal. Ele falou, não, a minha namorada falou que tá estourado no YouTube. Olha aqui, tem mais de um milhão de visualizações. Aí eu fiquei com isso na cabeça, depois eu fui fazer um flash, sabe o que é? Um flash ao vivo, que você vai na... Sim, sim, sim. Eu fazia na Porta das Lojas e tal. Ah, fazia em loja. Fazia. E aí, o pessoal da outra rádio que eu tinha trabalhado, tava lá. E eles estavam com o capô do carro aberto e tava tocando a música, falando sério do Gurizinho. Em Goiás. Lá em Mineiros, de Goiás. Aí eu falei, cara, vocês tão tocando essa música? Ele falou, cara, tá estourado. A filha do doutor Romero, que era um dos donos da rádio, ela estuda lá em Goiânia e disse que lá no meio do universitário essa música tá estourada. Falei, será? Aí eu fiquei pensando, passou uns três dias, eu vou numa prefeitura, porque eu era meio uma espécie de mioto lá da região, sabe? Vendia showzinhos ali na região. Aí eu fui na prefeitura, a prefeita falou assim pra mim, Anderson, a gente vai começar a falar dos shows de aniversário da cidade, a minha neta fez eu prometer pra ela que eu vou trazer no aniversário um tal de Gurizinho. Você tem o show dele? Aí eu falei, ó, não tem, mas eu posso pesquisar, né? Aí ela falou, quanto você acha que é? Falei, ó, tá tocando bastante. Ela queria que eu desse um preço naquele momento, eu não sabia quanto. Eu falei, ah, sei lá, uns 25 mil reais. Ela, até 25 mil reais eu pago. Beleza, aí eu comecei a pesquisar na internet, tudo que eu procurava no Google só tinha esse vídeo. Aí eu entrei no Urkut e achei uma conta que estava escrita assim, Luan Santana, o Gurizinho. Falei, deve ser isso aqui, né? Eu peguei e mandei uma mensagem pra ele. Cara, passou umas duas semanas, ele me manda uma mensagem de volta. Ah, tudo bem e tal, tô começando a minha carreira aqui, segue o telefone da pessoa que tá cuidando da minha carreira aqui, que era a compositora da Falando Sério. A Elisângela. A Elisângela. Aí eu ligo pra Elisângela. Ah, tudo bem, eu sou um empresário aqui de Goiás e tal, eu queria contratar um show. Quanto que é o show? Aí ela virou pra mim e falou, mil e quinhentos reais. Aí eu falo, ó, mil e quinhentos reais, você não vai pagar nem a van? Faz assim, eu consigo por dez mil, porque a prefeita já falou que é vinte e cinco, mas não seria justo eu falar pra prefeita que é vinte e cinco. Dez mil, eu fico com cinco mil de comissão, eu te dou cinco mil. Ela falou, meu Deus, quando eu falar pro pai dele que fechou um show por cinco mil, não vai nem acreditar. Aí fechou o show. No dia 2 de novembro de 2007, o Luan vai lá pra fazer o show. Cara, quando ele chegou lá, a menina na frente, era o segundo show da vida dele, ele tinha feito um outro show antes, ali no interior do Mato Grosso do Sul, em Bela Vista, que é a divisa com o Paraguai. E aí ele chegou lá, fã na porta do hotel, cara, aquelas meninas desmaiando. E o primeiro show que ele tava fazendo em Goiás. E nem tinha conteúdo dele, só tinha música. Só que o Luan tinha uma energia, que é a mesma energia que ele tem hoje, muito forte, que contagiava as pessoas. E aí, cara, eu comecei a olhar aquilo, comecei a ver e falei, cara, acho que tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a vender os shows dele em Goiás. Comecei a reconectar os contatos que eu tinha. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito contato, né? Graças a Deus, as pessoas... Onde eu vou passando vai ficando gente, vai ficando gente pra trás. E depois eu vou ligando pra essas pessoas. E comecei a ligar pra esses locutores que tinham trabalhado comigo. E eles começaram a contratar o Luan. Chegou um momento que 100% da agenda do Luan é o que vendia lá em Goiás. E aí o Amarildo me chamou pra conversar. E eu lembro direitinho, um dia ele falou pra mim, cara, se você morasse em Campo Grande, você ia ser o empresário do Luan? Aí um dia eu peguei e falei, conversei com a minha primeira esposa. Falei, ó, vamos mudar pra Campo Grande, que eu acho que eu vou empresariar lá o Luan. Aí eu mudei pra Campo Grande, conversei com o Amarildo. Ele falou pra mim, ó, eu já coloquei 25 mil reais, que eles tinham colocado 25 mil reais no primeiro CD e tal. Se você colocar mais 25 mil, eu te dou 50% da carreira e você vem pra cá e começa a administrar a caída do Luan. Aí eles conversaram com a Elis Anja pra lá. E eu fui e comecei a empresariar o Luan. De 1º de janeiro de 2008 eu comecei a minha carreira com ele. Eu tinha 25 mil reais pra investir nele e tinha 30 mil reais pra pagar minhas contas até que o projeto começasse a dar dinheiro. E só que o tempo que esse dinheiro ia levar pra que o projeto ia começar a dar dinheiro foi mais do que eu pensei. Quando chegou em agosto, mais ou menos, os sete, oito meses que eu já tava com ele, eu fui no banco, desses 30 mil, tinha 100 reais, cento e poucos reais. A minha primeira esposa falou que isso só aconteceu em 2º de Francisco e foi embora. E aí, o que aconteceu? Nesse primeiro ano de 2008, que eu falo que foi a base do Luan... Mas não tinha procura? Foi isso? Não, tinha procura, mas a gente tinha que reinvestir, né? Ah, entendi. Aconteceu muita coisa, a gente tinha que reinvestir e tal. Porque o meu primeiro pensamento como empresário do primeiro artista foi o que eu preciso fazer? Eu preciso levar a música do Luan pra maior quantidade de pessoas possíveis. Porque a maior quantidade de pessoas sabendo dele... Porque o Luan, se você consumisse a música dele, você gostava e você repassava, você passava para os outros. Tinha que chegar. Tinha que chegar. E aí, a falando sério, o João Bosco e o Vinícius veio e regravou. Então não dava mais pra trabalhar falando sério. E aí, então, eu conheci pela internet um menino que chamava Diego Damasceno, que ele fez uma música que era a música Sufoco. Eu fui, liguei pra ele e falei, cara, eu não tenho dinheiro pra comprar exclusividade, mas eu tenho dinheiro pra comprar música. Mas você promete pra mim que você não vai passar música pra ninguém? Ele prometeu que não ia passar música pra ninguém. A gente começou a trabalhar. Então esse dinheiro que eu tinha pra investir nele, eu comecei a investir em cima da Sufoco. E aí, começou a tocar e tal. Cara, um belo dia, me liga a menina da Pantanal. Lembra da Pantanal que tinha lá? Que era do Teutônio e tal. Ela me liga e fala assim, ah, então, eu tô sabendo que o João Bosco e Vinícius vai gravar a música. Eu falei, não é possível. Não é possível que vai gravar. Cara, ele já tava começando a andar, a vender os showzinhos e tal. Aí o João Bosco e Vinícius grava a música Sufoco de novo. Porque nessa época, qualquer músico longa gravava, o João Bosco e Vinícius chegou a gravar 4, 5 músicas. Eles gostavam muito, hoje eu entendo. E aí eles foram e gravaram a música. Cara, foi assim, uma das piores... Eu tive que dar algumas ruins, más notícias pro Luan, mas essa foi a pior que eu precisei dar pra ele. Aí eu liguei um dia pra ele. Foi até uma má hora, que depois a Marisete, mãe dele, falou pra mim que era a péssima hora que eu liguei, porque ele tava estudando pra prova. E eu liguei e falei pra ele, cara, o João Bosco e Vinícius gravou de novo. E agora? Era todo um começo de novo. Porque toda hora... Porque isso acontece muito na carreira dos artistas. Ele tá indo, tá indo, tá indo, daí cai de novo, daí tem que subir de novo, ele leva uma pancada, vai de novo. E aí, nessa de querer passar a música dele pra mais quantidade de pessoas possíveis, eu tive a ideia de prepará-lo. Então eu fazia entrevista com o Luan, só eu e ele no quarto, trancado, fazendo perguntas que eu imaginava que o Faustão ia fazer, que as pessoas iam fazer pra ele, pra treinar ele. E eu tive a ideia de fazer, de ligar... Eu ligava em todas as escolas de Campo Grande e marcava os shows pra ele. Porque nisso eu ia preparar ele a ser pontual, chegar no horário nas coisas, a correria, porque ele fazia de segunda, terça e quarta, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite, e pro assédio. Porque em escola, se vai eu e você cantar lá, a criançada vai querer tirar foto com a gente. E aí foi super legal. A gente fez três meses, segunda, terça e quarta, quinta, sexta e sábado, eu fazia os shows, de vez em quando fazia shows domingo. E aí acabou que nós fomos fazendo aquele trabalho ali em Campo Grande, a gente foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando, e veio na minha cabeça, depois que o dinheiro tava acabando, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que levar agora essa música pra alguém que pudesse me ajudar, algum cantor que tivesse estourado e tal. Mas um pouquinho antes disso, eu pensei, gente, se eu levar ele pra Barretos, que a festa do peão era agosto, eu vou ter bastante mídia. E aí eu consegui, através de um amigo meu, conseguir contratar o palco lá da Nascimento, que na terça-feira, que um cara me fez um pacote, botava no CD do Barretezão e cantava lá. Aí eu nem tinha o dinheiro, eu emprestei o dinheiro no banco, o pai do Luan, ele era gerente do banco, ele me emprestou um dinheiro, ele pegou lá como se fosse pra ele, eu fui pagando pra ele. E aí eu consegui pagar o palco, consegui pagar o CD, só que faltou dinheiro pro hotel. Tinha que pagar a van pra ir lá, tinha que pagar os meninos. Você lembra do valor do empréstimo? Oito mil e quinhentos reais. Oito mil e quinhentos reais? Não tinha pra disponer? Não tinha. Não tinha. Nessa época não tinha. Aí consegui, fomos lá. Só que quando a gente chegou lá, tinha que pegar um hotel. Eu consegui, pra dezesseis pessoas, dois chalés de casal. E aí ficou oito em cada um. Aí eu fui com o Luan lá antes, e cara, eu lembro direitinho, eu fui com ele lá no Barretos, na arena, a arena tava vazia, eu falei, cara, um dia você vai fazer show aqui, cara, pra mais de cem mil pessoas. Você vai dar mais gente aqui que o Gert Brooks, porque o Gert Brooks tinha sido a maior pública até então. Aí ele, será, seu Andres? Porque ele falava assim, será, seu Andres? Eu falei, não, você não quer apostar? Aí nós fizemos uma aposta de seis mil reais. Cara, dois mil e oito, ele foi pagando, dois mil e dez. Foi quando eu te conheci? Foi, foi, foi. É, que tem essa história, né, que você... Vocês estavam na sala de imprensa, só os dois. Ninguém conhecia, né? E tinha um barulho, quem que era esse tal de Luan já nessa época. Sim, o Mato Grosso do Sul já tinha um barulhinho. E aí 2009, ele veio com participação do Fernando Sorocaba e 2010, ele já veio como embaixador do Rodolfo, foi o primeiro embaixador, que como eu tava te falando aqui, fora do ar, foi eu que dei a ideia... Eu vou perguntar disso pra frente, pode deixar. Mas enfim, aí então ele foi, só pra matar essa parte, 2008, ele foi pagando e 2010, ele volta como o maior cachê até então, de Barretos pra um artista brasileiro. Foi o maior trânsito da história de Barretos. Eu fui, porque eu tava trabalhando, e as duas aqui ficaram, né, no carro, ficaram no trânsito lá. Demorou, acho que chegou no meio do show. E foi tão, foi tão além que deu muito problema, né? Problema com grade, povo que quebrou tudo. deu muito problema. Não cabia mais gente. É, porque no mesmo dia teve o Jorge Matheus também, que também tava forte, então juntou os dois e foi o maior público de Barretos naquela época. Eu lembro que naquela época ainda fechava o portão da arena, né? Fechava. Aí abriu na marra. Foi, foi, foi. Eu lembro disso. Aí 2008, então, só pra fechar o ano de 2008, nós ficamos nisso, depois que veio de Barretos, eu fiquei pensando, eu preciso agora mostrar o artista pra alguém. E eu conheci a Jance, que era de Ponta Grossa, e ela conheceu o Sorocaba. A Jance mandou mensagem hoje. Ah, ela mandou? Pra me falar onde, da nossa época. É um beijo pra ela. Ela faz parte, fez parte aí dessa história. E aí, então, ela mandou uma música do Luan pro Sorocaba. E aí, o Sorocaba um dia me ligou. Aí o Sorocaba me ligou, ah, tudo bem e tal, eu queria que vocês viessem aqui em Londrina. Aí dia 3 de outubro de 2008, vai eu e o Luan em Londrina, senta com ele, conversa com ele. E aí ele falou, eu fiz uma música pro Luan. Aí ele cantou a toa de cara, que depois ele fez a Meteoro. Aí nós mudamos pra, pra Londrina. E aí 2009, ele, com a Meteoro, as coisas começaram a andar bem melhor. E um dia, eu tô em Jales, ali no interior de São Paulo. Aí ele começou a ser um artista médio, ele tava na transição de pequeno pra médio. E aí eu toco o meu telefone, é o telefone do Rio de Janeiro. Aí eu atendi, era o Marcelo Toller, que era diretor artístico lá da Som Livre. Ele queria só que eu autorizasse ele colocar a música numa novela da 6, no CD, que não ia nem pra trilha da novela. Aí eu peguei e falei assim, cara, você é um cara de me ligando, eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro. Cara do Rio de Janeiro me ligando, eu falei, ó, eu vou tá aí amanhã. Você não quer tomar um café comigo? Era mentira, não ia tá lá. Você não quer tomar um café comigo? Ele falou, ah não, então vem aqui e tal. Porque eu falei, se eu for lá, eu convenço ele a fazer muito mais do que só colocar a música no CD. Aí, beleza, eu cheguei lá, o Marcelo Toller tava ocupado, peguei um carro, vim pra São Paulo, peguei um avião pra, lá pro Rio de Janeiro. Aí quando eu chego no Rio de Janeiro, o Marcelo Toller tava ocupado e ele me manda, o ajudante dele vim, o secretário dele vim me atender. Quem era o secretário dele? O Daniel Rigon. Putz, era o Rigon ali no começo. Aí o Daniel Rigon chegou, ele já tinha feito um trabalho, uma tarefinha de casa ali, o trabalho de casa de procurar quem era o Luan e ele ficou impressionado. Quando o Toller chegou, ele já tinha bastante conteúdo pra falar pro Toller. Aí o Toller virou pra mim e falou assim, você consegue gravar um DVD? Cara, e nessa época não tinha dinheiro ainda suficiente pra gravar um DVD. Não tinha nem a empresa, eu lembro ainda que tudo a gente fazia na pessoa física. Aí eu falei, dá. Aí ele falou, aonde? Eu falei, em Campo Grande. Aí ele em Campo Grande, eu falei, é, na casa dele, vamos fazer lá. Cara, eu saí do Rio de Janeiro, peguei um avião, fui pra Campo Grande, consegui convencer o Gustavo, que trabalhava na prefeitura, a me levar pra conversar com o prefeito. Aí nós conversamos com o prefeito, o prefeito me deu a estrutura e me deu o local. E agora precisava de tudo o resto. Aí eu comecei a trabalhar nas coisas. Cara, quando foi no dia 22 de agosto de 2009, montamos um DVD super bacana. E eu sempre com aquela ideia de procurar um milhão de reais, não esquece lá do começo da conversa. Que na minha cabeça eu tava, eu gravo o DVD, história, e eu consigo meu milhão de reais com 27 anos, porque faltava 3 anos pra meta. Cara, no dia do DVD dar uma chuva, uma chuva, uma chuva, que Deus mandava naquele Campo Grande. Nesse dia, eu estava devendo a minha pessoa física um milhão e duzentos, porque eu fui fazendo na minha pessoa física. Então, em vez de, e faltava dois dias pra eu fazer aniversário dia 24 de agosto, faltava dois dias pra eu completar 27 anos. E eu ia fazer 27 anos com um milhão e duzentos mil de dívida. Cara, quando era aquela chuva, veio o Zé Carratu, que era o diretor do DVD, o cenógrafo lá, e falou pra mim, Anderson, não dá pra fazer o DVD hoje. Falei, cara, você não tá entendendo. Porque se não desse, eu ia ficar com essa dívida e eu não ia entregar o CD pra Sunnive, o DVD, eles não iam lançar e a carreira poderia morrer ali. Cara, eu falei, não, precisa arrumar o jeito. Aí liguei pra esse Gustavo da prefeitura, falei, cara, a gente vai ter que mudar a data. Ele falou, não dá. Eu falei, por quê? Aí eu falei, vamos fazer na quarta-feira, porque a quarta-feira era feriado, eu falei, vamos fazer na terça-noite, que é a véspera do feriado. Ele falou, não, na terça-feira vai ser o último show do Michel Telói, pertinho, no Tradição, outra, na quarta de manhã, o Senac vai começar a montar um circo aí. Muito bom. Então não dá. Que era naquela praça importante de... É, no Parque das Nações Indígenas. Ah, que é um anfiteatro ao céu aberto, é super bonito. Tem vários DVDs ali. Tem, tem vários DVDs. Teve a do Tradição, que o pau caiu também. Ali chove bem quando chove. Chove bem. Aí eu falei, cara, me passa o telefone, ele falou assim, vou te passar o telefone da presidente do Senac do Mato Grosso do Sul, você liga pra ela e tenta convencer ela. Eu liguei pra senhora, falei, minha senhora, tudo bem e tal? Ó, eu preciso gravar o DVD na terça. Aí ela falou, de jeito nenhum. Não, que tá vindo o presidente nacional do Senac, não dá e não sei o que. Desligou o telefone na minha cara. Aí eu liguei pro pessoal e falei assim, cara, você não me leva lá na casa dessa mulher? Ele me levou na casa dela. Quando chegou lá, ela veio, eu já dei um abraço nela, porque eu já tava chorando, comecei a chorar. Falei pra ela, senhora, conhece alguém que tá endividado com 1.200.000? Aí ela, não. Eu falei, eu tô endividado, a senhora me ajuda, vamos fazer isso e tal. Aí ela ficou com dó de mim, pegou e falou, então tá tudo bem então. Na quinta de manhã, você consegue tirar tudo? Eu falei, claro, gravo o DVD na terça, boto um monte de gente lá, eles limpam lá na quinta de manhã, tá com a senhora, beleza. Quando eu chego no hotel, tinha mais de 250 convidados, que eu ia pra aqueles convidados, sabia que tava dando gasto e não tinha o DVD, né? Aí eu falei, chamei todo mundo e falei, olha, vai mudar o DVD pra terça-feira agora. Aí, cara, na hora que eu falo o Márcio, o Márcio que era produtor, Márcio Cardoso, ele chega e me fala assim, Anderson, você esqueceu, cara, terça-feira a gente tem um chum em Goiatuba, lá em Goiás. Eu falei, meu Deus do céu, cara, deixa eu pensar. E tava chuva, chuva, eu saí do hotel andando, naquela chuva conversando com Deus, eu falei, meu Deus do céu, me dá uma luz. Aí eu vejo um avião passando. Eu falei, já sei, vou lá no aeroporto agora e contrato um avião, né? E levo o povo, ligo pro prefeito, troco de terça pra segunda, levo todo mundo pra fazer o show na segunda. Aí eu liguei pro prefeito. Falei, prefeito, prefeito de Goiatuba, tudo bem? Tive um probleminha aqui e teria que mudar o show do Luan de terça pra amanhã, pra segunda. Ele falou, amanhã tem o show do Teodoro Sampaio. Se você ligar pro Teodoro e conversar com ele, por mim, tudo bem. Cara, eu ligo pro Teodoro, conto a história pro Teodoro. Não, não, na hora, pode trocar aí, pode tirar, eu adoro esse menino e tal. Aí trocou, só que aí tínhamos esse problema, né? A gente tinha que ir, tinha que levar, tinha que mandar o caminhão pra chegar lá na segunda, a gente tinha que ir e voltar pro DVD na terça. Então eu fui lá pro aeroporto, quando eu chego lá no aeroporto, converso com um cara lá e falo pra ele assim, ó, você tem um avião aí pra levar 16 pessoas? Ele falou, não, aqui só tem King Air de 6 pessoas, no máximo 8 e tal. Ele falou, tem um cara ali que ele tem um bandeirante, você conhece o Bandeirantes? Sim. O Bandeirantes é considerado a Kombi da aviação, né? É o primeiro avião da Embraer. Ele falou, vai lá e converso com ele. Aí eu fui lá, conversei com ele, com o cara, o dono do Bandeirantes, ele falou, ele pediu 12 mil e 500, eu tava vendendo show a 30, falei, dá e ainda vai sobrar um dinheiro pra cobrir as despesas aqui. Porque quando eu falei pra todo mundo que ia mudar, aumentou em 200 mil a despesa. Sim. Que eles iam ter que deixar a iluminação mais lá, e ter que deixar as coisas, beleza. Na segunda nós estamos lá e vamos pra Goiatuba com o avião. Na ida, cara, o Bandeirantes foi bem, pousou lá em Caldas Novas, tudo certinho e tal. Na volta, me liga o Márcio e fala assim, Anderson, você precisa colocar todos os instrumentos, o backline, de volta no avião pra trazer. O que tinha ido no caminhão, tinha que voltar no avião. Só que já tava 16 pessoas. Cara, parou o caminhão do lado do avião e foi descendo coisa. Nossa. Descendo coisa e levando coisa pra dentro do avião, levando coisa. O piloto me chamou e falou assim, deixa eu explicar uma coisa pra você. Esse avião aqui é um avião antigo, ele não tem lá no monitor, não mostra a quantidade de peso. Ele tem um negócio aqui que chama pau de carga. Ele tem que estar uma distância assim, uma distância boa, um metro, um metro e pouco, do asfalto. Aí eu posso decolar, vem ver. Quando eu ligo, o negócio tava enfiado assim no chão, cara. Aí ele falou assim, não dá pra decolar. Eu falei, meu comandante do céu, amanhã nós temos um DVD lá em Campo Grande, se eu não for que isso aqui não grava. Ele falou, então faz o seguinte, ore, reze, porque se eu decolar esse avião, eu posso lá. Cara, aí decolou, só que o bandeirante é o seguinte, quando ele decola, ele dá uma baixadinha. Rapaz, nessa baixadinha, você pensa o medo. Mas aí desceu, foi pra Campo Grande, tudo certo. Chega em Campo Grande no outro dia, amanhece um dia bonito, só que tinha dúvida se o povo tava sabendo se ia dar a gente ou não no DVD. E nisso, cara, tava essa dúvida, será que tem, será que não tem e tal. Beleza. A gente marcou o DVD pra oito horas da noite, era sete horas, eu tava lá com o Luan ensaiando e tal. Cara, tinha uma meia dúzia de fãs assim na frente do negócio que cabia oitenta mil pessoas. E aí falou, putz, o Luan olhou pra mim e falou, cara, o povo não ficou sabendo. Porque uma hora dessa não vem ninguém. Eu falei, não, tá cedo e tal, não sei o que e tal. Vamos lá pro hotel, na hora que a gente voltar vai ter mais gente. Enquanto a gente tava subindo ali a Fons Pena, que é aquela avenida principal ali, eu tô vendo muitos ônibus coletivos descendo cheio de gente. Ô Luan, eu acho que esse povo tudo tá descendo pro DVD. Aí o motorista da vó falou, não, você tá indo pro shopping que amanhã é feriado. Falei, não, não é possível. Aí beleza, fomos pro hotel e tal. Quando a gente volta, eu ligo pro Márcio, o Márcio falou, não, cara, tá ficando legal aqui. Acho que vai ficar legal. Mas não me falou a quantidade de gente, nada que tinha. Beleza, umas nove e pouco a gente volta. Aí lá tem aquele barrancão assim, que é um afiteatro a céu aberto. A gente vem por cima com a van. A Marisete, mãe do Luan, vai, eu e ela dentro do Luan, ela abre assim a janela, quando ela abre, ela começa a chorar. À frente das duas, uma. Ou tá cheio e ela tá chorando de alegão, não tem ninguém, ela tá chorando de tristeza. Cara, na hora que eu abri, mas gente, 85 mil pessoas, a polícia teve que fechar os portões do DVD e o DVD foi lindo, tava maravilhoso. Depois a gente conseguiu fechar com a som livre, aí lançou o DVD, o DVD foi um estouro, e aí depois, de 2009 pra 2010, o Daniel Rigon um dia me liga e fala assim pra mim, Anderson, cara, eu lembro da semana do Natal, ele me liga e fala assim, Anderson, um amigo meu, que é produtor musical lá na Malhação, me ligou, querendo o telefone do Felipe Dilon pra fazer uma música, pra fazer uma participação. Só que o Felipe Dilon, eu não achei o telefone aqui, não sei onde tá e tal. Cara, você não liga pra ele, convence ele a colocar o Luan? Aí eu liguei pra ele, falei, cara, tudo bem, tal, cara. Ah, esqueci o nome dele. Ah, já vou lembrar, ele me chama de Tom Hanks. É, o... Não é o Vaz, é o... Rogerinho Vaz. Rogerinho Vaz, isso mesmo. Rogerinho Vaz. Aí eu ligo pro Rogerinho Vaz, ô, tudo bem e tal, cara, vamos colocar o Luan Santana, cara, tá super bem, não sei o que. Ele falou, cara, você tem certeza? Eu falei, tenho, vamos colocar. Beleza, ele falou, então, daqui três dias, passou o Natal, você tem que estar aqui no Rio de Janeiro com ele. Aí nós fomos pro Rio de Janeiro, ele fez a Malhação, foi o primeiro programa, foi o primeiro programa da Globo, que ele fez o Teleton e a Hebe, que eu tenho que contar a história depois, um pouco antes disso. E aí, quando foi pra Malhação, depois foi pro Faustão e as coisas começaram a andar. É, e aí, acho que a partir daí todo mundo se lembra de tudo que aconteceu com o Luan. Você falou de 2008, 2009... Aí eu consegui meu primeiro milhão de reais com 27 anos antes de... Com o Luan estourando. Com o Luan estourando. É, em 2008, em 2009, quando tem o DVD, enfim, as coisas começam a movimentar, e tem ator de cara que faz um barulho, depois a minha teoria vem e explode. É, 2008, ele começou a andar já ou era muito local ainda? Então, 2008, ele já fazia alguns shows ali no Mato Grosso do Sul. Mas show em que valor, mais ou menos? Cara, quando eu peguei, os primeiros cachês eram dois mil, três mil reais, a gente fazia, eu fiz bastante coisa assim, pagando tipo a van, pagando a banda, tinha show que a gente pagava pra ir. Eu lembro de vários shows que a gente pagou pra ir. Tem uma história boa do Du Poiares que ele falou que pagou cinco mil reais num show do Luan e não foi bom. Foi muito engraçado. Cara, esse dia do Du Poiares foi um que eu quase desisti. Que foi Londrina? Não, foi Maringá. Maringá, verdade. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu cheguei primeiro que o Luan, aí o Du Poiares chegou em mim, o Borginho também tava nesse show, eles chegaram em mim e falaram assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, ele vendeu dois ingressos. Se o Luan não quiser, dois ingressos, a gente deu mais um ingresso, deve ter umas 15 pessoas aí. Se o Luan não quiser, ele não precisa fazer o show. Ele não precisa fazer. Aí eu entrei na van, entrei com ele e falei assim, Luan, deixa eu te falar uma coisa, velho, tem umas 15 pessoas aí, dois pagantes, mais uns cortesias que eles deram aí, tem umas 15 pessoas. Eu acho que você deve fazer o show. Cara, tá 15 pessoas aí, essas 15 pessoas vai falar pra outra tal. Ele falou, não, eu faço. Cara, ele fez um showzão, um show maravilhoso, foi super legal o show. e depois disso, a gente voltou depois em Maringá, com 30 mil pessoas e tal, mas teve essa história. E tem outra história também interessante, Maringá tem bastante história. Você sabe que nesse dia, nesse dia, o Evandro, que tava ajudando lá, que tem uma dupla lá em Maringá, ele me levou na Maringá FM. E na época, Maringá FM, cara, era assim, a referência. O Edi da Maringá era um cara assim, que o povo falou, o Edi e tal. Aí eu fui pra falar com o Edi, o Edi não me atendeu e mandou o Marcinho Rocha, que faleceu tem poucos anos. Sim. E o Marcinho Rocha, sempre que eu o encontrava, a gente falava dessa história, o Marcinho Rocha foi me atender, que ele era baixo do Edi, e ele escutou a música, eu sou o Foco. Ele escutou e tal, falou pra mim assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, por que você não faz uma dupla com esse menino e coloca ele pra cantar a segunda voz? Porque ele canta muito nasal. Aí eu falei, não, cara, não, não que invoquei isso, o projeto dele é sozinho. Aí ele virou pra mim e falou assim, me responde, eu vou te fazer uma pergunta, é sinceridade. Se você acha que um menino sozinho ia estourar, por que você acha que um Hamilton, Reis e Policastro, os caras desse aí, os empresários, por que você acha que eles nunca lançaram um menino sozinho? Aí eu sempre respondi a isso, porque ele tava me esperando pra que eu lançasse. Aí ele olhou pra mim, me entregou o CD e tal, beleza. Quando eu tava saindo, cara, eu vi aquele estúdio bonito que eles tinham feito um estúdio ao vivo e o Chitão de Chororó tinha ido cantar lá e tal. Eu voltei pra trás e falei assim, você ainda vai ver o Luan cantar aqui, vai ter um monte de fã aqui. Cara, seis meses depois o Luan tava cantando lá, eu olhando pra uma fã, abraçando o Marcinho, quase chorando, eu, o Marcinho, quase que a fã. A gente sempre contava essas histórias. Então o Maringá teve uma história muito bonita e o Luan tinha morado lá, então o Maringá teve uma história na carreira dele. Cara, é muito legal esse lance do artista solo, porque quando o Luan vem, o Teló ainda não tinha saído. o Teló vai estrear, o Teló inclusive estreia solo naquele 2009, naquele Barretos. Foi ali o primeiro show dele sozinho, até então era tradição. Foi. O Gustavo ainda não era conhecido, o Gustavo vem logo depois, tem alguma relação com o Luan, pra gente falar disso também, do Marquinho. E antes era o Eduardo Costa, que já era uma outra geração. O Eduardo mesmo fala, eu sou solo, mas eu sou, ele era mais de 90 do que o estilo de cantar. É, pras fãs do Luan, se você pegar, elas estavam órfãs, as fãs dessa idade, desde o K.L. B. Sandy Júnior. Então, o solo, na sua cabeça, você chegou a pensar, pô, não funciona, porque a gente sempre ouvia, artista solo não funciona no sertanejo. Tem uma história... A ideia da dupla nunca passou na sua cabeça? Nunca. Tem uma história legal, que uma vez a gente estava posando, aí o Luan já estava estourado e tal, com o avião da empresa, a gente estava posando em Londrina, estava eu, Luan e o Amarildo. Aí o Amarildo virou pra mim a verdade. Você acreditava mesmo? Porque eu falava, que eu era o que ficava falando, não, vai dar certo, não temos que fazer isso, não temos que mudar e tal. Aí eu falei a verdade pra ele, eu falei, cara, eu tinha certeza absoluta, porque eu entendo hoje, com a maturidade que eu tenho, que o Luan, ele tinha um chamado, um propósito muito forte pra vida dele. E eu ajudei ele ali naquele começo, eu falo que o Luan, ele faz parte da minha história, eu faço parte da história dele, ele faz parte da minha história, mas eu tenho certeza absoluta que assim, as pessoas me perguntam isso, ah, você acha que se você não tivesse aparecido na vida do Luan, o Luan teria estourado? Cara, é uma coisa que a gente nunca vai saber, porque não apareceu outra pessoa que acreditou nele como eu acreditei. Então eu acredito que a carreira do Luan é um projeto que Deus já tinha planejado bastante tempo, e eu e ele, porque assim, o Pinhuti, cara, eu e ele, nós tínhamos uma uma parceria muito forte, assim, entre empresário e artista desde o começo. Eu olhava pra ele, ele sabia o que eu queria falar, ele olhava pra mim, eu sabia que, enfim, a gente se entendia sem que o outro precisasse falar. E a gente criou no mercado uma parceria muito forte, assim, até depois que quando eu decidi que eu queria sair e tal, foi um baque muito grande, né, pra nós, porque a gente tinha uma parceria e uma ligação emocional muito forte. Cara, uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, assim, quando eu olho pros meus filhos hoje, eu olho pro Arthur, que tem 10 anos, eu sinto a mesma coisa que eu sentia por ele. Só que eu não tinha idade pra ser pai dele, mas eu tinha essa responsabilidade, porque o pai dele e a mãe dele acreditaram e confiaram em mim, cara, ele tinha 15 anos, eu viajava só eu com ele, porque o pai e a mãe não podiam ir em todos os shows, eles me deram autorização e tal, porque tinha, chegava nos lugares que o juiz pedia a autorização dos pais pra que ele pudesse cantar. Chegou nisso, então? Chegou. Cara, teve show, uma vez nós fizemos um show em Aparecida do Taboado que tinha mais gente fora do show do que dentro, porque os promotores começaram a falar que as crianças não podiam ir em show à noite, porque tinha bebida. Uma vez nós fizemos um show em Pereira Barreto que a juíza mandou dividir, no meio do palco tinha uma cerca, metade pra cá eram as crianças e metade pra lá o povo tava bebendo. Nossa, passou por isso. Teve bastante coisa assim. Ele tocou bastante com 16, 17, né? Tocou bastante. Tem uma história que o Sorocaba contou aqui. Eu perguntei sobre a aproximação dos dois que você falou agora. Sorocaba até falou de valores. Ele falou que ele colocou 200 mil reais no Luan, que era um valor teoricamente baixo pra realidade do mercado. Hoje a gente fala de 3, 4, 5 milhões. Ele falou, tá certo que 200 mil naquela época valia muito, mas não era o que se gastava. O nego torrava dinheiro à torta direita. Como é que foi esse processo assim? Quando entra alguma coisa? Nós fomos lá dia 3 de outubro de 2008, como eu te falei, conversamos com o Sorocaba e o Fabão. E aí, na época, o Sorocaba tinha o Paulo, o Paulo Pissolotto, que estava junto com ele e falou pra nós que pra ele poder usar o nome da dupla pra poder ajudar, o Paulo tinha que entrar junto. E aí, o Paulo me fez uma proposta. Na época, eu tinha 50% da carreira, o Luan tinha 50%. A gente ia dividir 25 pros 4. Eu e o Luan tínhamos um... Durante um ano, a gente ia ter uma retirada de 7.500, como se fosse um salário pra cada um, porque a gente ia morar em Londrina e tal. E eles iam colocar 200 mil reais. Esses 200 mil foi colocado só no CD, no CD do Meteoro, porque aí o CD Meteoro veio antes do DVD, que foi uma produção do Ivan. E foi colocado ali, fez algumas rádios, depois o projeto já começou a andar sozinho. Aí já foi se pagando. Aí foi se pagando. Eu não cheguei a conhecer Sofoco com o Luan. Ela andou pra onde ali? Pra própria região? Pra Mato Grosso do Sul, Rondônia. A gente fez bastante show com o Luan ali numa parte de Goiás. A gente fez bastante show indo no Mato Grosso do Norte. Não existe Mato Grosso do Norte, não. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E Rondônia também rodou bastante. Ah, ficou por ali. Ficou por ali. Depois eu jogou o Silvio Vinícius e levou. Depois a gente teve outras músicas que nós trabalhamos com o Luan. Tinha Jogo do Amor, tinha Chocolate, as rádios ali. Aí você, o rapaz de Guaimbé? Guaimbé. 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 De Guaimbé, ficou rico muito rápido. Muito rápido não, muito novo. Rápido não foi. E aí, o Luan ali de 2010, 2011, 2012, virou Mertz do Brasil e começou a ter as regalias de Mertz do Brasil. Vocês passaram a ter avião próprio, começaram a comprar coisa e tal. Como é que foi pra você? Assim, pro Luan a gente sabe, aí todo mundo acompanhou. Pro empresário. Pra mim foi o seguinte, como era meu primeiro artista e eu não tinha referência, eu não tinha ninguém, um outro empresário que tivesse passado isso pra me falar, olha, vai por aqui e tal. Eu entendi que o trabalho do empresário era proteger o artista, então tudo que dava certo, o êxito era, o sucesso era do artista. Tudo que dava errado, eu tinha que falar, assumir ali, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo e tal, e assumir toda aquela responsabilidade. E eu tinha que acreditar no projeto mais do que todo mundo. Então eu sofria todas as pancadas, eu segurava pra que não chegasse no artista. Então foi vários momentos ali super complicados. Depois teve a saída do Paulo do projeto, que também foi uma saída bem complicada, que eu e ele não começamos mais nos desentender. Tem até uma... Porque ele não concordava com o DVD em Campo Grande, aí teve o negócio que eu e o Luan pensamos em ele voar, e aí teve um dos empresários que falou que ele ia voar ali igual uma gazelinha e tal. Teve muita coisa, cara. E aí eu tive que proteger o Luan bastante e o meu emocional nisso foi também ficando muito abalado. E aí foi quando... Não sei se você já quer falar isso, como foi a minha saída. Porque você entrou em 2008, em janeiro, comecinho, e saiu, hein? Eu saí em... Eu saí no DVD de Itu, perto de 2013. 13, agosto, setembro de 2013. Porque o DVD de Itu foi no meio do ano, mais ou menos? Foi. Eu até falei desses dias. Foi, 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 foi por ali. Foi junho, julho de... Foi porque foi perto do nascimento do meu filho, do Arthur. Ele nasceu dia 28 de junho. Que é também um dos DVDs mais marcantes do Luan, né? Sim, sim, sim. Toda aquela... Aquela identidade visual que marca até hoje, né? É, e naquela época, respondendo a sua pergunta, eu já vinha de sete anos de pressão, emocional muito forte ali, muita coisa acontecendo. E uma coisa interessante, a gente já estava até falando isso aqui antes da entrevista, é que quando você atinge o sucesso, porque você vai correndo atrás, mas você não está preparado para o sucesso. E a gente vê vários artistas falando isso. Que quando você consegue, cara, você chega num ponto que parece que você precisa de mais coisas para poder te preencher. E naquele momento, eu pensei, eu preciso de mais artistas, eu preciso de mais artistas. Aí eu comecei a querer correr e eu tinha feito um contrato de exclusividade com o Amarildo. E isso começou a mexer muito comigo emocionalmente. Aí eu comecei a sentir, cara, eu não fui no médico, não sei se eu tive, foi depressão, mas eu tive um negócio muito complicado emocionalmente. Na época, o Marquinhos da Audio Mix estava cheio de artistas. Aí eu falei, eles vão começar a fazer os festivais com os artistas dele, eu só tenho um, não, eu preciso fazer mais e tal. E aí eu tinha um contrato de exclusividade com o Amarildo e eu não conseguia pegar mais artistas. Então, isso tudo começou a mexer muito comigo emocionalmente. Hoje, com a maturidade que eu vejo, que eu estava tomando atitudes ali de uma pessoa que estava depressiva, que estava com muitos problemas emocionais. Então, eu comecei a falar que eu queria sair, que eu queria sair, que a minha ideia era, não, eu saio, abro um outro escritório, começo a pegar os outros artistas. Mas depois de tudo que eu vivi nos Estados Unidos, em Portugal, e essa minha experiência fora do Brasil, me fez ver que a forma que eu saí foi errado. Assim, eu acabei criando uma situação emocional muito forte, tanto para mim quanto para eles, para a Marisete, que eu tenho um carinho enorme, assim, que sempre... Porque os primeiros dias quando eu ia para Campo Grande, eu ficava na casa deles, depois o Luan morou comigo, eu sempre tive uma relação com o Amarildo muito forte, muito boa, que se fosse hoje com a experiência que eu tenho, eu não teria feito da mesma forma que eu fiz de jeito nenhum. É, você mesmo acha que errou ali, né? Tenho certeza, tenho certeza. porque se essa pressão emocional e psicológica... Eu tinha 33 anos, não, 32, 33 anos, e vinha sendo, passando por várias coisas que eu não tinha sido preparado para isso desde os 25, 26 anos. A relação artista-empresário, principalmente os que começam juntos, é muito comum acabar muito mal, né? A gente tem vários exemplos de que a justiça vai e se alonga. O de vocês, a separação de vocês, foi das mais brandas publicamente, assim. Lógico, teve um desentendimento aqui, uma nota de imprensa daqui, outra dali, mas não foi aquele caos que a gente está acostumado, que um xinga o outro, outro acusa. O de vocês foi mais... Foi estressante nos bastidores, mas não foi aquele barraco, aquela coisa assim. Era um cuidado dos dois lados? Existia esse cuidado? Ou é porque realmente não teve uma briga tão grande? Não, eu acho... Primeiro não teve briga grande. Eu que fiquei falando que queria sair, fiquei falando que queria sair, eles pensando, falando para eu esperar um pouco, e eu ali... Hoje, eu teria feito, quando eu falo que eu teria feito diferente, por exemplo, eu teria conversado com eles, não estou bem emocionalmente, não estou bem psicologicamente, não estou bem de saúde. Eu fui parar no hospital com crise de ansiedade três vezes. Quase que eu tive dois infartos, tive dois princípios de infarto. E aí, eu poderia ter conversado, ah, me dá uns 90 dias, eu vou me afastar, vou ficar uns dias, e teria voltado melhor. Mas, na época, eu não subi a administrar isso, e acabou acontecendo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que não teve essa briga, primeiro porque nós tínhamos um respeito muito grande. Nós tínhamos um respeito muito grande. Mas o que as pessoas não entendem, que só isso, só acontece nos bastidores, é que o empresário, ele é o papel dele, cara, um dos papéis principais, o empresário, para ser bom, ele tem que falar não para o artista. E você imagina, imagina um artista, estourado, um artista fazendo sucesso no Brasil inteiro, ele está acostumado que as pessoas vão falar sim para ele, os amigos vão falar sim, o pai e a mãe vão falar sim, a família ali vai falar sim, o empresário tem que falar não. Por exemplo, vou te dar um exemplo, imagina que eu comece a te empresariar, e você vira um sucesso grande, daqui dois anos, você está com um maior sucesso no Brasil, eu estou te empresariando. Você liga para a sua mãe, e fala assim, mãe, eu quero pegar o avião da empresa para ir, pescar. O cara vai falar, claro meu filho, você merece, vai pescar e tal, vai com o avião. Se você ligar para mim que sou seu empresário, o que eu vou falar para você? Pinho, eu te vejo bem, cara, você vai gastar dinheiro da empresa, isso aqui é uma empresa, não dá para você fazer com o avião da empresa e tal. Então é o cara, o empresário é o cara que vai ficar falando não, que vai ficar colocando para ele a realidade. e isso desgasta o relacionamento. Porque você virou o único chato. Você virou o único chato. Você virou o único chato. Só que é o cara que ele está vendo todas as coisas. Não vamos por aqui, vamos por aqui. Aí o artista tem uma ideia fenomenal. Aí todo mundo acha lindo, todo mundo bate palma. O empresário tem que trazer ele para a realidade. Cara, mas isso vai custar tanto. Você veja bem, a gente é empresa, a gente não pode gastar esse dinheiro. E se a gente fizer depois? Então é o cara que sempre vai estar podando ali o empresário. E isso vai gerando rugas na relação. Isso vai gerando problema na relação que no longo tempo um dia o empresário vai virar e falar cara, se eu pegar a minha mãe aqui que sempre vai falar assim para mim, ela cuidar aqui da minha carreira, além de eu ganhar mais porque não vai ter mais a porcentagem dele, não vai ter ninguém falando não para mim. Mas é uma situação muito delicada. As pessoas não conseguem entender esses bastidores e começam a falar nossa, o artista foi só ele ter crescido ele soltou o empresário, ele tirou o empresário. Mas tem uma relação ali no dia a dia. Não foi isso que aconteceu, aconteceu em outros sentidos, em outras duplas. Com o Luan não foi isso. Não, não, não. Com o Luan não foi. Ninguém chutou ninguém. Não, não, não. Ninguém chutou ninguém. Na verdade, ninguém nunca nem falou. Ninguém chutou ninguém. Se eu não tivesse criado essa situação pedindo para sair, eu não tinha saído, eles não tinham me tirado de forma alguma. O Amarildo e eu sempre tivemos um respeito muito grande de ser humano um com o outro. Eu saí assim, 100% por minha causa. Cabeça. Eu pedi para sair. E exigi sair e atropelei os pés pelas mãos ali naquele momento. Teve que parar na justiça, mas também foi rápido. Na justiça foi... Por que foi para a justiça? Porque eu acabei falando para eles que eu coloquei eles muito na parede. Eu falei, em 30 dias, se vocês não deram, eu vou vender para outros escritórios. E aí o medo de vender para outros escritórios que eles não queriam, eles foram e pediram para o juiz dar uma antecipação de tutela que era para me tirar da administração. O juiz acabou não me tirando porque ele não viu problemas em me deixar e acabou ficando aquela relação ali. Então, só no final ali que ficou uma relação muito ruim. Depois, a gente acabou chegando em um acordo e deu tudo certo. Eu toquei minha vida, fui embora para os Estados Unidos e eles tocaram a vida deles e ambos tiveram bastante sucesso. Tem uma coisa na sua história de vida que é muito difícil e muito interessante. Logo depois, você saiu do lance, teve a R Live, que foi um escritório muito conhecido em São Paulo também, artístico, mas você tomou a decisão de cair fora do meio, que é muito difícil. Tem um cara que você é muito amigo, que é o Miuto, o Miuto veio aqui e falou muito bem de você também, que ele é uma pessoa que dá muito esses toques. Ele viu muita gente fazer bobagem, ganha muito dinheiro e daqui a alguns anos está sem nada. Você entendeu que era a hora de sair do meio. Fez um dinheiro, você sabia que nesse meio você não ia mais ganhar o mesmo dinheiro que você ganhou do Luan, ninguém aceita. É ganhar na Mega Sena, praticamente, e você caiu fora. Como é na sua cabeça, como é que funciona para o cara perceber que, olha, eu acho que chegou a minha hora de ir embora com 30 e poucos anos, por exemplo, eu vou tirar o meu pé desse meio e vou procurar outras coisas. principalmente pela vaidade. Eu estou com 41 anos, 33 anos. Quando eu falava para todo mundo que ia sair do mercado, as pessoas falavam isso, ninguém entendia. Mas eu, tanto para a minha saúde emocional, para a minha administração emocional, para a minha inteligência emocional, eu senti que eu precisava trocar o ambiente, assim, por completo. Eu já tinha uma casa nos Estados Unidos e aí falei para a minha esposa, vamos dar uma experiência para as crianças. No primeiro momento a gente pensou em ficar 4 anos e depois voltar. E aí eu teria dado um tempo para o mercado e poderia voltar, porque, assim, ao longo do tempo, eu poderia ter feito outros artistas, poderia ter ganhado até mais dinheiro do que eu ganhei naquele primeiro momento ali com o Luan ao longo do tempo. Poderia ter feito outros artistas e tal. Mas eu fiquei assim, cara, muito... Hoje eu acho que foi muito abalado emocionalmente com tudo que aconteceu e quis tentar um outro negócio, completamente. Prova disso que era outro negócio completamente diferente e quando eu cheguei nos Estados Unidos eu comprei uma empresa que o maior cliente era a Disney ou a Universal, era uma empresa americana, ela tinha 60 funcionários quando eu peguei. Fiquei com ela há 7 anos, vendi com mais de 100 funcionários. Ela fez bastante coisa legal. Uma das coisas que eu coloquei dentro da empresa foi construir, então ela construiu o Vulcano Bay, foi uma das empresas que construiu aquele parque aquático grande da Universal lá. Ela começou a montar toboáguas no estado da Flórida toda. Eu lembro que quando, alguns anos depois que você foi embora, me falaram que você estava mexendo com piscina. O que é? Tem a ver? É, tem. Não, ela construiu. Quando eu comprei, ela dava manutenção na casa de máquinas de piscina e tudo que era água da Disney, da Universal, da Legoland e dos maiores era só piscina grande, piscina de ondas e tal, não fazia residencial. Aí, logo depois que eu peguei, eu montei uma equipe, contratei uns engenheiros para poder construir. Então, ela passou a construir essas piscinas. Por exemplo, a empresa até hoje é a única que constrói piscinas para JetBlue para fazer simulação de pouso na água. A JetBlue tem uma universidade, que é a JetBlue University, que é para... JetBlue não é uma companhiaira? É. É para treinar a tripulação. Precisa ter uma piscina toda diferente e tal, para que eles montem aquele negócio do lado e façam a simulação de pouso na água. Então, essa é a única empresa que faz isso para JetBlue nos Estados Unidos todos. Você ficou sete, seis anos? anos com a empresa. Eu comprei ela em 2016 e vendi em 2022, seis anos. Foi um bom negócio? Foi um ótimo negócio. Na pandemia, você estava nos Estados Unidos? Eu vendi 15 vezes mais do que eu comprei por um fundo de investimento. Foi bem no meio da pandemia. Eu não iria vender. Eu não tinha, porque ela estava crescendo muito. Ela estava pegando muitos projetos da Disney, projetos muito grandes, projetos de novos hotéis. E no meio da pandemia, cara, a empresa quase... Nesse período, ela quase faliu umas três vezes. Durante a construção do Vulcano B, ela quase faliu, porque nos Estados Unidos você precisa ter muito cash flow. Então eu tive que emprestar dinheiro de amigo, dinheiro no banco e tal. E depois no final deu tudo certo. Aí você vendeu e mudou para Portugal. Não. Aí eu vendi, fui para o mercado financeiro, principalmente com foco em criptomoeda, comecei a estudar bastante sobre o Bitcoin e tal. E aí 2024, no final de 2022, aí eu decidi que a gente iria para Portugal para passar um tempo lá, para ficar dois anos. E agora em agosto faz dois anos. E você está aqui por quê? Você passeia no Brasil às vezes? Não, não. Dessa vez eu não vim no passeio. Nesses oito anos eu vim três vezes. Só três? Não, vim duas vezes. Essa é a terceira vez. E dessa vez eu não vim a passeio. Você pode falar já o que é? Posso? Eu vim para fazer o seu podcast. Ah, entendi. Paguei a passagem, inclusive. Lisboa, Campinas, direto. Na verdade eu vim por uma série de coisas. Eu tenho algumas empresas aqui que eu sou sócio e vim para conversar com algumas pessoas aí do mercado também que a gente está pensando em várias ideias. Mexer com o artista existe possibilidade ainda? Você tem essa vontade? Depende de como, né? Porque mexer com o artista é muito vago, assim. Mas se a pergunta foi empresária, artista neste primeiro momento porque assim se você olhar para a minha história e ver tudo que eu passei e tudo que a gente está conversando aqui eu acho que eu posso ajudar bastante assim os artistas tanto os artistas mais novos os empresários que estão começando que eu posso ser alguém que eu precisei naquele momento e não tinha. Então eu estou pensando em vários projetos. É, porque você está falando que você pode ajudar mas na verdade você já ajuda, né? você ajudou muita gente ao longo desse tempo na amizade. Sim, sim, bastante gente. Bastante gente. Por exemplo o Alexandro do Conrado Alexandro um tempo antes de acontecer o acidente uns dois meses ele me ligou e perguntou Andres, você não pode me dar uma mentoria? Aí eu falei mentoria? Ele falou é, me ensina aí sobre investimento aí eu comecei a mostrar para ele sobre cripto comecei a falar ele estava vendendo uma fazenda e queria investir um pouco em dólar comecei a falar para ele dos investimentos lá. Cara, eu falei com ele três dias antes aí depois aconteceu o acidente. Ele foi artista seu também, né? Foi, foi, foi. No passado foi, foi. Aliás, você tem um papel importante eles ficaram nacionais. Eles participaram o Luan participou de uma música que ele chamava Certo Detalhes que tocou bastante e que mostrou eles para uma grande parte do Brasil foi essa música. A gente passou do assunto Luan mas eu só queria perguntar uma coisa a história do vestibular eu não sei se os fãs sabem se ele já falou disso que ele ia prestar para a biologia mas você atrapalhou foi isso mesmo? É, o que aconteceu? Naquela época em 2008 ainda voltando para 2008 era um sonho, né cara? Era um sonho assim, não dava para todo mundo eu querer que todo mundo em volta acreditasse e aí teve um parente do Luan que chegou no pai da mãe dele e falou para ele falou, olha chegou esse maluco aí esse rapaz aí de Goiás aí radialista falando que seu filho vai para Faustão vai andar em avião próprio e tal, não sei o que gente, vocês já pararam para pensar que ele está arriscando a vida do seu filho nas estradas porque a gente já dava de van de madrugada e tal e eu acho que vocês devem colocar ali numa universidade que ele ia terminar o terceiro ano numa universidade aí o pai dele foi e colocou ele registrou ele escreveu ele num vestibular só que era o mesmo dia do show aí eu fui lá conversei com ele e aí ele não foi para o vestibular e foi para o show mas ele estava inclinado mais para o vestibular ou para o show? cara, eu acho que não eu acho que não o Luan tinha um propósito muito claro assim, Deus foi mostrou para ele muito claro que o propósito de vida dele é fazer o que ele faz hoje que é levar porque você consegue imaginar a música sertaneira sem o Luan? você consegue imaginar a música brasileira sem o Luan? não é nem só sem ele é ele e o que ele causou o que ele causou o que se criou a partir dele se você pegar ali em 2008 voltar na história e tirar não tivesse acontecido a música hoje seria uma música completamente diferente porque o Luan ele trouxe porque o Luan tem uma luz muito forte o Luan ele tem cara, todo mundo que chegava perto dele eu tenho várias histórias de pessoas que falaram coisas longe dele que quando chegar por exemplo tem uma super legal uma vez eu cheguei mais cedo no Rio de Janeiro no aeroporto e estou ali e as pessoas ali que estavam trabalhando ali onde passa ali como é que chama o Raio X ali estava trabalhando no aeroporto executivo ali uma menina falou para uma senhora o Luan Santana chegou aí e eu estava passando porque eu já tinha chegado mais cedo aí ela falou assim o dia que eu tirar uma foto com esse Luan Santana você pode bater na minha cara aí beleza aí o Luan chegou eu falei Luan aquela senhora ali acabou de falar para mim que o sonho da vida dela é tirar uma foto com você aí o Luan foi lá todo simpático ela toda sorridente tirou foto com ele aí eu passei e falei assim a senhora está vendo não pode falar essas coisas então assim quem chegava perto do Luan mudava completamente o pensamento até hoje porque ele tem o Luan tem um papel muito forte dentro da música hoje ele tem uma responsabilidade ele sabe disso eu tenho certeza que ele sabe disso uma responsabilidade muito forte a gente falava muito disso na época tem uma história que o Sorocaba conta essa história para todo mundo que eu não posso esquecer de contar ela aqui uma vez estava eu e o Luan eu tinha um Fiesta tinha sedã eu andava fechado para fingir que tinha um acondicionado eu andava com os vidros fechados mas não tinha acondicionado ele era simples e aí um dia eu andando eu estava passando a gente estava saindo de Santa Catarina para ir para Campo Grande só eu e ele ele dormindo atrás chão hein e eu tinha acabado tinha acabado de terminar meu primeiro casamento a mulher tinha ido embora e aí cara eu estava muito triste e tal né e aí me liga um cara eu atendo o telefone alô aí ele falou quem está falando a pessoa né eu falei o Anderson quem está falando aí ele falou o Luan Santana aí eu olhei para trás e o Luan Santana estava dormindo no carro comigo aí eu falei Luan Santana ele falou é o verdadeiro Luan Santana aí eu falei como assim o verdadeiro Luan Santana não porque esse nome Luan Santana é meu aí eu falei é seu eu falei mas peraí como que é seu não porque eu uso esse nome não sei o que tem quantos anos aí eu falei mas deixa eu te fazer uma pergunta como é que você chama porque no Brasil é assim ninguém pode tirar o seu nome que você foi batizado você pode usar o seu nome que você foi batizado aí ele falou assim meu nome é João eu falei meu querido seu nome é João dele é Luan Rafael Domingos Santana então o nome dele é Luan Santana aí ele é mas ele tem que tirar esse nome aí eu falei meu querido deixa eu explicar uma coisa para você aí nasceu com esse nome a mãe e o pai dele botou esse nome nele vamos fazer assim por enquanto nessa vida ele vai usando esse nome depois na outra a gente muda aí ele passa a chamar João você passa a chamar Luan Santana e ele foi ficando bravo ele falou assim é você vai ver eu vou te ligar todo dia eu falei isso liga mesmo cara liga no finalzinho da tarde que dá uma saudade a ser da mesma mulher vontade de conversar com alguém aí você acaba cantando essa história para todo mundo e tinha mesmo? ele usava? depois nunca mais esse cara ligou não é porque não dá para brigar com o nome próprio alguém já falou isso aqui depois nunca mais vim falar desse João que queria chamar Luan Santana nunca vim falar não tem uma história uma lenda que corre no meio e eu também conheço como lenda mas alguma coisa eu sei que aconteceu de uma aposta que o Mix o Marquinho do Audio Mix fez com você é que ele ia estourar um artista também solo e que o artista era o Gustavo aí a lenda cresce ele falou que o Gustavo ia ser maior do que o Luan mas foi uma conversa que existiu entre vocês existiu alguma conversa entre vocês? eu conheço o Marquinhos inclusive falei com ele ontem ele está hoje ele está em final de semana em Miami e ele também é uma das pessoas que eu vou conversar aqui antes de ir embora ele eu conheço o Marquinho há muitos anos ele era de Quirinópolis eu era de Caçu e eu gravava as músicas para o Marquinhos lembra daquela música do Gleidson Rodrigues que falava o Gleidson Rodrigues dá, 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 dá eu gravava o Marquinhos dá, 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 dá beijinho nas meninas ele era DJ DJ pirateiro é, tinha a festa do Marquinhos a festa do Marquinhos cara, parava a Quirinópolis as pessoas faziam o enterro do Marquinhos ele entrava dentro de um caixão você está brincando? é, e andava morto andava como se fosse morto pela cidade não é possível é, andava e lá em Goiás eu fiz isso eu fiz muita nota de falecimento você sabe que em Goiás tem nota de falecimento tem uma musiquinha do Richard Clayton Clayton quando sai a musiquinha o povo sai correndo na rua para ver quem morreu eu tinha um carro de som que anunciava quem morreu aí a gente anunciava morreu nessa cidade o senhor fulano de tal o seu sepultamento será e aí o Marquinhos saia e saia o carro de som anunciando o sepultamento dele aí de noite o povo ia lá brindar o morto aí ele levantava e tal e tinha a festa que era a festa do Marquinhos o Marquinhos levantava? é ah, essa é muito boa eu vou pôr essa história no ar porque eu estou tentando trazer ele aqui então eu vou fazer uma chantagem emocional nele é, o povo fingia chamar a festa do Marquinhos era super famosa e ele se lava no caixão como fosse morto depois ele saia o Brasil vai gostar dessa história vai ser muito bom o Brasil Luciano Maia caso o pessoal não conhece o Luciano Maia está bastante curioso para saber o que eu vim fazer aqui o que está fazendo aqui depois tem que mostrar o presente para ele vou mostrar o presente que está aqui ainda o Marquinhos quando ele lança o Gustavo vocês chegaram a conversar sobre isso? porque o Marquinhos resolve apostar num artista ele tinha o Jorge Matheus já ele resolve apostar num cara solo porque ele estava vendo o que estava acontecendo a minha história, a história do Marquinhos ela se cruza várias vezes aí ao longo desses anos várias vezes em situações até que eu não posso contar imagina mas aí o que aconteceu quando eu fui para Campo Grande o Edu Maluf, o Eduardo Maluf era sócio dele do Marquinhos e o Edu Maluf tinha a Maria Cecília e o Rodolfo tem uma história que o Edu Maluf falou alguma coisa que o Gustavo ia estourar primeiro que o Luan mas eu não cheguei a fazer essa aposta não com o Marquinhos é lenda do meio é lenda que eu peguei na mão dele fez a aposta e tal a gente tinha bastante o mercado criou uma rivalidade minha contra ele por causa disso só que o Gustavo o Gustavo foi no show do Luan americana quando o Gustavo ainda não fazia sucesso participou de um show do Luan estourado em 2010 ele ainda não era antes do do inventor não, já estava no inventor mas era antes da balada ah tá do Tchê 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 foi antes e o Gustavo também depois que eu saí do Luan eu tive várias conversas com ele para que eu fosse empresariar ele ele ainda estava no Marquinhos mas já estava no processo de sair acabou que eu não tinha essa essa ideia de continuar no mercado e aí eu não fechei com ele e fui embora para os Estados Unidos e falando já que a gente falou do Gustavo o Gustavo usa o apelido de embaixador virou uma marca dele marcou a carreira dele ele usa até hoje e veio de Barretos o Gustavo já falou isso o Jerominho veio aqui o Jerominho de Barretos e explicou que o Gustavo foi chamado para ser embaixador de lá e ele acabou pegando emprestando o nome para ele e ficou e quem criou a história do embaixador foi você? a história é isso mesmo? sim foi em 2010 quando eu comecei a conversar com o Cássio que ia ser o primeiro show do Luan no palco principal porque como eu te conto em 2008 ele paga para ir em 2010 ele volta como o maior cachê na época a gente doou 100% do cachê para o Hospital do Câncer de Barretos e aí eu cheguei neles no Marquinhos que era o Marcos Murta Murta que era o presidente na época e o Cássio Leite ele era o diretor artístico aí eu cheguei nos dois e falei assim gente vamos fazer um embaixador de Barretos? aí ele disse como assim embaixador? eu falei o embaixador vai ser um título que vocês vão dar todos os anos para quem vocês elegerem que daqui uns anos todo mundo vai querer e aí esse embaixador ele vai ceder a imagem para que a festa de Barretos use para divulgação então ele vai participar de todos os eventos e ele vai doar 100% do cachê para o Hospital do Câncer de Barretos aí ele disse nossa que ideia legal eu falei já que a ideia foi minha o primeiro artista vai ser o Luan Santana e aí nós fizemos com o Luan ele foi o primeiro embaixador de Barretos ele ganhou eu também ele ganhei um troféu igual ele eu tenho um troféu até hoje escrito o meu nome em um troféu e eu escrito o nome dele em outro troféu que foi o primeiro embaixador de Barretos e você me contou a gente não precisa citar os artistas mas deu ciumeira né logo de cara deu logo de cara logo que teve o lançamento da festa e as pessoas chegaram os outros empresários chegaram lá e viram os banners do Luan para tudo quanto é lado com a camiseta festa do peão de Barretos embaixador e tal os outros foram perguntar porque que não tinha sido dele né mas como eu tinha dado a primeira ideia então o primeiro artista foi o Luan o Luan foi o primeiro artista aí depois foi tendo cada ano foi tendo os embaixadores até que chegou a vez do Gustavo Lima de embaixador e ele continuou usando pegou o nome de embaixador e esse ano se eu não estou totalmente errado são os Menotti né é esse ano o César Menotti colocou no ônibus e tal na época eu falei o artista bota no ônibus para divulgar então a ideia foi que tivesse um artista todos os anos que fosse escolhido e esse artista ajudasse a divulgação de Barretos ou tem uma coisa que somou muito na carreira do Luan e hoje ele ganha muito por isso até hoje que foi relação com rádio com fazer rádio mesmo sempre agora a gente fala muito de Spotify mas desde lá de trás sempre tem uma novidade que vai acabar com a rádio que vai tirar a força da rádio você é de rádio então muito provavelmente imagino que passou muito por você a proximidade deles do Luan com isso e até hoje mesmo lógico tem a questão de investimento mas ele é um cara muito bem executado na sua cabeça ainda funciona assim e apostar no rádio ele é um dos artistas mais tocados nos últimos 10 anos acho que ou mais tocados nos últimos 10 anos no Brasil em rádio é por uma ideia lá de trás de vocês valeu a pena isso era essa a ideia sua? é no começo lá do Luan eu acreditava muito que a rádio era o principal instrumento assim de divulgação do Luan porque eu vinha de rádio eu acreditava muito em rádio gostava muito de rádio e aí a gente fez um departamento de rádio muito forte e eu era radialista então eu partia do seguinte tudo que você prometer pra radialista você cumpre porque eu não gostava dos caras que quando eu era radialista que me prometiam a coisa e não cumpria depois acontecia bastante? acontecia muito do cara falar não me toca aí que eu vou aí fazer um show na festa da rádio e depois ligar falando que não ia mais porque apareceu uma rádio maior e quando o rádio porque como eu trabalhei em rádio de interior eu nunca trabalhei em rádio de capital quando acontecia do artista estourar naquele momento que você tinha trabalhado ele virava as coisas pra rádio pequena então eu falei não quando o meu artista estourar eu vou fazer tudo pra rádio pequena então o Luan estourado ele fazia entrevistas ia participar de festa de rádio pequena e eu acho que até isso hoje eles continuam fazendo isso e o departamento de rádio do Luan é muito forte é porque o que ele fez lá atrás reflete hoje não é só uma coisa pontual eu acredito que tudo que foi feito em 2008 2009 2010 que é o que eu te falei se eu começar a empresaria você agora e a gente fazer uma estrutura de carreira tudo que a gente fizer agora no começo daqui 10 anos foi o que refletiu pra você porque foi seu começo igual quando você abre uma empresa tudo que você colocar ali como regra que você colocar como política da empresa que vai seguir nos próximos anos você vai fazer um ajuste ou outro mas a base a estrutura vai ser a que você começou você sabe que vai ter muita gente que sonha em ser empresário o que é empresário de gente nova que tá assistindo essa entrevista aqui e uma coisa mudou muito do tempo que você deu um tempo até agora que você voltou o preço do sucesso tá tudo muito caro hoje pra você colocar um artista pra rodar mesmo pra competir é uma fortuna muito mais fortuna do que era você tem um caminho pra seguir hoje pra uma galera que não é tão não tem grana sobrando o que faz quem não tem dinheiro o que faz tudo ficar muito caro são os grandes que ficam numa competição porque se a gente pegar a competição da música vamos pegar o sertanejo como exemplo desde lá da época do vagalume lembra quando tinha o vagalume tinha a lista do vagalume nossa vagalume sim claro das músicas que mais eram baixadas é verdade ficava olhando o vagalume ficava olhando a lista todo mundo queria parecer em primeiro segundo então os escritórios faziam um movimento com as fãs pra elas fazerem ali e tal então tem uma disputa desde aquela época muito forte entre os sertanejos se eu e você hoje agora neste momento aqui criar um ranking aqui ó ranking Anderson Punti de música sertaneja fazer uma lista e falar que cada pra subir aqui as pessoas tem que mandar uma mensagem curtir a gente na internet cara vai ter uma competição que um quando vê o primeiro quando vê o segundo até que vão oferecer dinheiro pra isso pra comprar como funciona em tudo no meio até que vão começar quanto custa o primeiro lugar é se o negócio crescer muito vão oferecer pra gente então neste momento eu até falei isso no meu Instagram que eu teve uma pergunta parecida assim não tenho dinheiro como é que eu faço pra estourar eu acho que neste momento o orgânico é o principal porque é o que a pessoa tem o que ela tem que fazer tentar levar a maior quantidade de pessoas possíveis a música dela então cantar onde dá pra cantar entendeu cantar ali ah mas é limitado vai chegar um momento que você vai precisar de dinheiro mas pra chegar até o acesso ao dinheiro ao investidor ao empresário você precisa mostrar a sua música então pra quem tá chegando hoje entrando hoje eu até falo que é melhor até começar sem dinheiro eu todas as vezes que eu tinha um dinheiro que eu podia perder esse dinheiro eu perdia porque eu colocava dinheiro na frente porque eu não passava as dificuldades porque o dinheiro ele faz você cortar caminhos né como por exemplo agora eu tô ali com o meu Instagram tô tentando aumentar ali e tal eu tenho um caminho se eu botar um caminhão de dinheiro ali vai subir rapidinho só que eu vou pular várias fases se eu começar a colocar o dinheiro no Instagram ali pra poder mostrar pra mais gente e tal como é que chama o tráfico pago sim impulsionar impulsionar e tal vai trazer mais seguidores pra mim mas eu vou cortar um um caminho bem grande talvez seja importante é talvez seja importante eu passar por esse caminho se eu chegar lá no caminho eu cortei o caminho não tô preparado ainda mais gente vai me criticar porque eu não tô preparado e aí emocionalmente vai me abalar mais então o que eu acho é que o artista que tá começando ele tem que tentar ali na região dele faz esse negócio das escolas eu acho uma ideia muito legal se você ligar hoje nas escolas aí da sua cidade nas feiras ah eu posso deixa eu tocar de graça aí deixa eu tentar ali e tentar levar pra maior quantidade de pessoas possíveis porque talvez com o dinheiro que imagina você pega uma dupla lá de Goiás que começou agora conheceu um fazendeiro o fazendeiro vai botar 20 milhões de reais vai acelerar vai ser mais rápido do que aquele outro que tem talento que não tem os 20 milhões do fazendeiro mas o que pode acontecer daqui um ano eles podem estourar eles vão achar que o fazendeiro não fez um bom trabalho porque foi tão rápido mas botou dinheiro eles vão achar que o talento foi eles vão tirar o fazendeiro e eles não vão estar preparados como a gente viu várias pessoas falaram aqui que não estavam preparados para o sucesso então eu acho super importante a gente passar caminho por caminho só que hoje eu aprendi isso a duras penas o processo é importante e a galera erra muito nisso eu queria mostrar um negócio aqui o Anderson veio de Portugal é Lisboa mesmo que você mora? eu moro em Cascais é praia não é? é praia que é bonito é praia eu fico escolhendo os escritórios lá todo mundo fica monta um escritório pra mim você já viu? eu vi você faz no meio das pedras todo dia de manhã eu escolho um escritório levo meu computador meu celular e trabalho de lá você fica ali nas pedras trabalha de lá mesmo só andar quando é muito frio né? quando venta bastante o último dia que eu fiz tava ventando muito o Anderson veio lá de Lisboa ontem ontem à noite trouxe pra mim na verdade ele não é um presente ele foi ameaçado ele deveria trazer isso aqui pra minha mãe você não entrava você não entrava aqui que não é barra de ouro não podia ser mas é melhor que barra de ouro é uma história engraçada da barra de ouro eu trouxe uma barra de ouro dessa aí pro Mioto da outra vez que eu vim e aí ele abriu né? ele ajustara ajustara o cara olhou aí ele olhou eles olhavam um pro outro olhavam pra mim eles acreditaram que era barra de ouro aí eu falei assim ó é gostoso você comer com vinho aí eles olharam comer? eu falei é sardinha aí a gente sabe ah! eu já tava pensando assim o que o Anderson tá fazendo lá em Portugal que tá dando barra de ouro pros outros? então só mostrando aqui essas barras de ouro são sardinhas mesmo em lata e em Portugal eu me lembro de ter visto um no aeroporto eu não sei como chama a loja de sardinha assim é uma sardinharia mas são paredões de tudo que é tipo de sardinha é que parece um circo impressionante é colorido a caixa é colorida também é bem legal tem os anos de nascimento das pessoas ah! você compra pra tudo você compra pra tudo é um assunto que é fora de música tem muito brasileiro em Portugal tá até agora muito brasileiro em dificuldades tem gente morando na rua e tal você claro foi numa condição muito diferente de vida mas você vê você convive tá valendo a pena a galera que tá pensando ir é realmente muita oportunidade ou não é tudo isso? então você tem que pensar que Portugal é um país pequeno com uma economia muito limitada o consumo lá é muito limitado porque diferente dos Estados Unidos que o sistema te obriga a gastar porque nos Estados Unidos você precisa gastar quanto mais dívida você tiver mais gasto você tiver melhor vai ser seu crédito score nos Estados Unidos mais acesso a crédito você vai ter então se você ganha cinco mil dólares por mês e você consome aqueles cinco mil em parcelas o sistema vai te dar mais você vai conseguir você vai conseguir mais porque o seu crédito score vai melhorar cada vez que o algoritmo entender que você tá buscando crédito tá pagando esse crédito lá em Portugal é completamente diferente em Portugal é um sistema onde o salário mínimo é 760 euros a maioria das pessoas ganha um salário mínimo então o consumo é pequeno e a pessoa que vai aqui do Brasil sonhando que vai fazer fortuna lá trabalhando é diferente dos Estados Unidos nos Estados Unidos quanto mais hora você trabalhar mais você vai ganhar em Portugal quanto mais você vai ganhar trabalhar você vai ganhar mais mais não vai te enriquecer porque o sistema lá não foi feito pra isso ele não é um sistema que ele vai ajudar quem tá querendo alavancar alavancar que é o caso dos Estados Unidos então tem muita gente que vai pra lá fica um tempo e depois vai pra outro país da Europa mas hoje é uma economia muito fechada os brasileiros que eu conheço é que moram lá porque a qualidade de vida é muito boa o que os de vida é melhor do que nos Estados Unidos tem uma coisa muito boa lá hoje que muitos americanos estão indo pra lá por causa disso que é a questão do network tem gente do mundo inteiro lá em Lisboa em Cascais Lisboa aquela região a Madonna não tava morando por lá quem? a Madonna a Madonna morou em Lisboa por um tempo ah não tá lá ainda eu sou membro de um clube que chama Genesequia Club que a Madonna fazia parte e que é um clube de pessoas internacionais que vão pra lá e aí é um restaurante próprio só pode entrar nesse restaurante quem eu fui convidado pra participar desse clube há um tempo atrás e ela frequentava esse clube e agora ela voltou pros Estados Unidos por isso que você falou que é um lugar pra contato tem gente do mundo todo muito contato pra network é muito bom mas pra quem vai trabalhar depender da economia local é muito complicado eu converso com muitos brasileiros lá esse dia eu conversei com uma moça que ela estava atendente numa loja do shopping ela falou pra mim eu recebo um salário meu marido recebe um salário me dá mal pra pagar as contas mas os brasileiros que vão pra lá é os brasileiros que tem negócio aqui ou que tem negócio em outro país e pode viver de lá de renda vindo de outros lugares pra viver da economia de lá não tá valendo não tá valendo você você chegou você tem escritório você chegou a montar alguma coisa eu digo de empresa pra Europa ou não? eu tinha um escritório lá agora eu tô fazendo a minha casa eu montei um escritório na minha casa mas eu fiquei um ano com o escritório da onde eu faço minhas operações financeiras entendi o seu negócio hoje é esse é e eu tenho também um negócio de importação de vinhos de lá pra cá e de azeitona e azeite ah é você tem como baixar o preço do azeite fazendo favor? porque tá difícil não e tá subindo muito essa semana antes de vir eu tive uma reunião com um produtor português lá e ele tava me falando que tá subindo bastante o problema é de lá já vem de lá não é nem aqui a safra do ano passado foi bem ruim teve a guerra também entre a Ucrânia e a Rússia que fez com que o preço da comida na Europa subisse bastante Anderson você tá no Brasil quanto tempo? você chegou aqui hoje é? quinta né? você fica até quando? hoje é quinta 21 cheguei ontem quarta-feira dia 20 fico até dia 3 de abril eu fico em São Paulo até a próxima quarta dia 27 e depois eu vou pra Londrina você falou que tem algumas coisas do meio que você vai conversar aqui se tem algumas reuniões marcadas e mais algum tipo de trabalho você voltou pra fazer? sim, sim, sim eu tenho um amigo meu que é o Fábio Panossian ele desenvolveu uma ideia muito legal uns anos atrás de fazer um produto completamente diferente que é umas casas de alto padrão a casa que eu tô por exemplo hoje é uma das casas mais caras do Brasil que tá à venda não sei se você viu hoje que eu botei no Instagram eu vi os casos de Fórmula 1 os casos da Ayrton Senna foi feita a réplica pela pessoa que é a única pessoa autorizada pela família pra fazer e ele tem lá a casa é maravilhosa tá indo vários artistas lá pra ver a casa jogadores de futebol e tal então tudo que é artista é o meu departamento que cuida eu que vou acompanho os artistas e tal e faço parte do conselho da empresa chama Mapa Group Mapa Group? é você vai fazer isso agora você deve encontrar muita gente do meio o encontro com o seu Amarildo com os seus ex-sócios Sorocaba você tem um contato? eu vou encontrar o Fernando o Sorocaba eu devo encontrar também o Amarildo a gente já tentou alguns contatos no passado aí não sei se vai dar tempo de ver ele dessa vez se nós vamos conseguir ver mas a gente já tentou marcar algumas vezes acabou não acontecendo ainda mas não ficou problema não 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 da minha parte hoje de jeito nenhum acredito que da parte deles nunca teve então não tem problema nenhum mais estamos aguardando a foto essa foto vai dar barulho pra caramba dos dois juntos se rolar isso eu sei que Marcos Mioto vai se meter no meio pra resolver a situação é hoje eu encontro o Mioto mais tarde vou jantar com ele o Mioto é um grande amigo o Mioto é um cara sensacional tem uma história com o Mioto eu vi que ele contou aqui eu acho que ele esqueceu de contar essa parte que foi o seguinte quem me apresentou o Mioto porque o meu sonho foi porque que tinha o Mioto uma vez a gente estava fazendo uma divulgação no interior de São Paulo e aí estava tendo a Expo Arassatuba aí eu e o Luan paramos na Expo Arassatuba pra assistir o show do Chitão de Chororó e aí o Chororó agradeceu o Mioto Produções eu olhei pro Luan e falei assim um dia esse cara ainda vai comprar show seu e eu fiquei na cabeça que ele era o maior empresário do Brasil que eu tinha que ver de show pra ele e aí estava acontecendo a Expo Londrina em 2009 e eu tinha acabado de conhecer o Fabinho Cale e eu falei Fabinho você tem que me apresentar esse cara se eu tenho que chegar nesse cara eu tenho que me apresentar o Luan pra ele o Fabinho Cale passou o dia tentando marcar e aí no final no final a noite no show o Sorocaba levou a gente eu e o Luan pro show do João Bosque e Vinícius e o João Bosque e Vinícius chamou o Luan pra participar e aí o Mioto viu aí o Mioto trocou o telefone comigo e tal não sei o que aí fomos conversando nisso foi acontecendo um monte de coisa ali a gravação do DVD e tal um dia ele me ligou e falou assim cara você eu precisava conversar com você pra ver as datas do ano que vem eu falei eu vou até aí ele falou você vai eu falei vou aí beleza aí eu consegui arrumar um dinheiro e aluguei um avião um jato pra parecer chique pra parecer chique aluguei um jato lá em Londrina e fomos eu e o Márcio e aí eu falei aí ele falou assim ah vocês me encontram no restaurante eu falei não você pode pegar no aeroporto ele é o aeroporto eu falei é eu vou chegar no aeroporto aí de Votuporanga aí ele foi pegar no aeroporto e chegamos com o jato cara aí quando nós descemos ele jato eu falei é pois é o artista tá estourado o artista tá forte o Milton eu acho que não caiu nessa mas valeu a tentativa aí cara nós chegamos não ele mudou bastante depois que ele viu as cores o jato e tal eu emprestei eu emprestei uma camisa do Fernando Fernando Sorocaba pra ir e tal aí chegou lá sentamos no restaurante eu abri a agenda e eu preenchi um monte de show que não tinha e eu mostrei pra ele ó você tá vendo aqui tá tudo cheio cara o povo que tinha me ligado pra perguntar as datas eu botei isso aqui já tá vendido o senhor tá vendido só que pro ano que vem tem e aí ele começou a falar não eu quero essa eu quero essa eu quero essa eu quero essa quando viu ele tinha comprado 60 datas e aí depois ele me levou pro aeroporto a gente voltou e aí ele até contou aqui que depois ele foi pro Estados Unidos ficou meio com medo do negócio não dar mas deu super certo ficou um monte de medo e foi ele contou que foi naquela relação valor que você comprou valor que chegou foi a maior crescida que ele já pegou na vida uma das coisas que eu tomei muito cuidado nesse começo porque eu tinha visto e o mercado me falava ah o fulano quando estourou ele mudou o valor e tal todos os cachês do Luan que foram feitos em quem acreditou nele no começo nós cumprimos todos chegou a fazer show estourado por valor baixo chegou a fazer show estourado show assim que foi vendido por 30 mil que o cara fez 2 milhões de portaria vocês deixaram deixaram deixamos todos todos a gente deixou deixou por quê? porque quando a gente tava vendendo e a gente falava assim ah a gente vai se arrepender sabe o que você fala assim sabe igual pagar imposto que você fala assim ah se eu ganhar um monte de dinheiro eu pago imposto mas depois que você ganha você quer dar um jeito de não pagar o imposto de não pagar o imposto assim de fazer uma coisa legal né que dê pra descontar no imposto é a mesma coisa quando você vende por 30 mil você fala assim não se um dia nossa eu quero me arrepender mas depois você arrepende mas a gente cumpriu tudo e fez todos e isso é muito bom né isso é muito bom volta muito bem pro artista cumprir tudo que você prometeu é maravilhoso porque o mercado não esquece isso prova disso que não esquece cara eu fiquei oito anos fora do Instagram quando eu voltei o Pinho disse cara você não faz ideia eu posso te mostrar ali tanto de mensagem das pessoas nossa você tá voltando ah não vamos encontrar e tal porque eu nunca tive rejeição no mercado e eu tomei muito cuidado com isso então eu preferi sair do mercado a ter problemas com pessoas no mercado então foi eu fiquei esses oito anos fora e agora vamos ver o que Deus reserva é muito legal porque tem muita gente hoje no mercado que é cria sua que tá até hoje aí trabalhando com sucesso tem bastante gente tem bastante gente você até falou do Márcio que o Márcio participou do canal ele e a Laís que tão com a Londra o Márcio começou no Luan quando eu fui quando nós fomos pra Londrina ele trabalhou uma época no Fernando Sorocaba depois ele foi pra gente o Márcio passou muita história comigo muita história tem a Gisele que a Gisele ela trabalhava numa loja de imóveis lá quando eu conheci ela foi treinar a gente treinou ela o Serginho que tá no Luan até hoje o Serginho ele trabalhava com o Pinguim da LG e aí eu convidei ele porque esse mercado ele tem um ele tem um problema muito sério que é as pessoas pra trabalhar então por exemplo hoje um artista quer contratar uma agenda é difícil cara não tem eu tava falando isso com a Carol que também é cria minha Carol que tá no Gian Giovanni e no Pericles a Carol também é cria minha que tá no Marcinho Costa com a Andressa a Carol ela fala pra todo mundo que o que ela aprendeu foi comigo mas nas duras penas assim tipo muito forte e aí ela ela até brinca ó eu aprendi isso com o Anderson aí a Andressa fala então pode fazer então pode fazer ô Anderson eu queria muito te agradecer muito legal ter você aqui depois de tanto tempo a gente tem algumas histórias boas juntos a gente tem um jantar nosso em Las Vegas que é todo chique eu fui cobrir o Grammy você tava lá pra fechar um negócio do Luan nos Estados Unidos que acabou não rolando a história é gigante dá um outro podcast sobre esse dia mas e eu acompanhei todo o seu sucesso todo o desentendimento e sei que dos dois lados ficou ruim na época depois que todo mundo seguiu a vida e o que eu acho legal da separação quando tem separação é quando os dois saem bem e os dois saem muito bem você fez sua vida eles fizeram a vida deles e todo mundo rico tá feliz e cuidando dos negócios então eu queria muito te agradecer mesmo obrigado Pionte você sabe que é assim que eu voltei eu falei nossa eu tenho que ir no Pionte que eu era a primeira pessoa que eu queria falar porque você foi a primeira pessoa quando começou o meu processo de saída do Luan e aí agora nessa nova fase você era a primeira pessoa que eu queria falar então muito obrigado 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 Obrigado.